Hi there, English students! Bem-vindos ao canal Melhor e Seu Inglês. Eu sou a professora Erika e junto com o professor Newton trabalhamos com aulas particulares de inglês por Skype focadas em conversação e para todos os níveis. Hoje nós vamos ver como usar o presente perfeito simples. Let's get started! O presente perfeito refere-se a uma ação ou estado que ou ocorreu em um tempo no passado por exemplo, we've talked before ou começou no passado e é válido até o presente momento. Por exemplo, he has grown impatient over the last hour. Para formar esse tempo verbal usamos o participio passado que é a terceira forma do verbo. Então na afirmativa é I, we, you, they, have ou he, she, it, has mas participe o passado mais objeto. A negativa é I, we, you, they, have not ou he, she, it, has not mas participe o passado mais objeto. E a interrogativa é Have I, we, you, they ou has he, she, it mas participe o passado mais objeto. Repita então agora as frases em inglês. Os convidados chegaram. Chegaram The guests have arrived The guests have arrived Eu comi minha refeição I have eaten my meal I have eaten my meal Você não completou o seu trabalho You have not completed your work You haven't completed your work Ela não se candidatou a um emprego She has not applied for a job She hasn't applied for a job Ela trouxe sua câmera? Has she brought her camera? Has she brought her camera? Ele terminou o trabalho? Has he finished his work? Has he finished his work? And that's it for today. Thank you so much for watching this video. Escreva nos comentários aqui embaixo uma frase parecida com essas que eu falei no vídeo e melhore o seu inglês. Se você gostou desse vídeo da nossa dicas de inglês de hoje dê um like se inscreva no nosso canal e melhore o seu inglês e nos siga também no Instagram no Facebook e no podcast Melhore Seu Inglês para aulas particulares de inglês por Skype basta entrar em contato comigo ou com o professor Newton um grande abraço and see you next class e aí